Convidado do Bom Dia Portugal agora, Vítor Narciso, Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Muito bom dia. Porquê é que decidiram avançar com esta paralisação ainda antes deste anúncio? Porque esta situação é uma situação recorrente e que vem desde a altura da privatização. E qual é a situação concreta no dia-a-dia dos CTT, nomeadamente ao nível das condições de trabalho? As condições de trabalho são más. Não há investimento para melhorar as instalações, portanto as condições de trabalho são más. Mas para além disso, os trabalhadores fazem, como se dizia, as tripas de coração para fazer o seu serviço, tendo a noção e a consciência que estão a trabalhar e para ganhar o seu ordenado no final do mês, mas que estão a prestar um serviço às populações. Mas porquê é que é essa dificuldade? Há falta de funcionários? Há falta de funcionários. Como é que vem então esta intenção de dispensar 800? Porque isso tem a ver com a má gestão que é feita nesta empresa, principalmente desde a privatização. Nós considerámos na altura que era um erro a privatização, agora prova-se que foi um erro. Em que aspectos concretos é que está a ser feita essa má gestão, como lhe chamam? Ao contrário daquilo que se pensa, as receitas têm diminuído, não diminuíram tanto como isso. As despesas é que aumentaram exponencialmente e não foram as despensas com o pessoal. Os recursos humanos, digamos assim, ganham aquilo que é normal, tiveram uns aumentos que são normais, houve muitos anos em que não houve aumentos salariais. Portanto, essas despesas não, essas despesas aumentaram. O aumento da despesa não foi com os funcionários, foi em quê? Mas pelo lado das assessorias, dos gabinetes de advogados, o investimento que foi feito no banco ZTT, essas despesas aumentaram muito. E então, receitas a diminuir ligeiramente, despesas aumentarem, lucros a diminuir. Na vossa opinião, qual seria o caminho correto agora para o ZTT? A questão já está a ser estudada até a nível do governo, como contei no debate quinzenal. Qual seria a melhor opção agora? A melhor opção, a única opção que há, tendo em atenção que estamos numa empresa privada a prestar um serviço público e universal de correios, a única opção é reverter, ou renacionalizar, os CTTs, para garantir a prestação do serviço público e universal de correios. Porque para, agora só acrescentar uma coisa, para manter o banco CTT, que é aquilo que a administração quer e que os acionistas querem, estão a ser prejudicados todos os outros serviços e os trabalhadores. Doutor Narciso, obrigada por ter vindo ao Banho de Portugal. Tivemos também, então, aqui a posição do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a propósito desta situação na empresa e desta greve de dois dias.